Estamos aqui na comunidade terapêutica Rema para falar de uma pauta muito especial, conversar com as pessoas sobre a recuperação da dependência química, como é esse processo, dos desafios e também das esperanças que vão vir principalmente para o ano de 2020. E aqui a gente encontrou uma pessoa muito especial, é o seu Edivaldo. Seu Edivaldo já fez tratamento aqui na comunidade em tempos anteriores, mas hoje ele tem uma função diferente aqui na comunidade. Qual que é, seu Edivaldo? Eu sou coordenador aqui da horta. Eu vim aqui como interno e hoje eu trabalho aqui. Hoje eu não sou interno, eu sou funcionário. Eu coordeno aqui. Hoje nós temos 12 pessoas aqui internas para fazer esse trabalho aqui, que é produzir hortaliça. Não só para o consumo, tanto para o consumo da casa aqui, como para vender. Para vender que é para ajudar nas despesas da casa, que a despesa é grande. E aí eu me sinto satisfeito em fazer esse trabalho, de ter vindo, passado por aqui como interno. E hoje é participar desse trabalho como um coordenador. Ajudar também mais, ajudar eu mesmo a me recuperar mais, a desenvolver mais. E ensinar o que eu sei para várias pessoas que hoje se encontram aqui nessa casa. Por que o senhor decidiu voltar para cá como funcionário? Decidi uma pela necessidade do trabalho e outra pela necessidade também de estar servindo, ajudando a comunidade. Ajudando e promovendo esse serviço aqui que é importante para a comunidade. O que é importante, o que é, é ajudar a tirar as pessoas que estão aí perdidas no mundo e ajudar a mostrar para eles que daqui começa uma nova vida, uma nova fase. Quais são os planos, a expectativa para o novo ano? As expectativas para mim são boas, são boas porque vai entrar um ano com certeza com saúde, que eu me encontro com saúde hoje e a esperança de que a prosperidade vai vir. Porque está tendo prosperidade, a gente sente que está andando, que está crescendo. E só a gente crescer dos dois lados, que é o lado espiritual, que é a grandeza do espírito da gente, e o lado material, para mim já é importante entrar esse ano com essa fortaleza toda. Hoje o senhor se sente feliz de estar aqui nessa comunidade? Feliz e tranquilo, é importante, a felicidade e a tranquilidade.